Se quer alguém por sua beleza, não é amor, é desejo. Se quer alguém por sua inteligência, não é amor, é admiração. Se quer alguém porque é rico, não é amor, é interesse. Se quer alguém e não sabe porquê, isso é amor. Sabe o que é amor infinito? É aquele que mesmo com problemas, ciúmes, distância, inseguranças, medos, consegue crescer ainda mais a cada novo dia. Não dá para negar, é você, tem sido você e vai continuar sendo você. Minha escolha, minha certeza, meu amor. Amor não é só beijos e amassos. Amor é cuidado, amor é carinho, amor também é amizade. Posso estar no pior dia da minha vida, mesmo assim vou fazer de tudo para ver você sorrir. Aprendi que o amor é feito de liberdade. É como ter todos os dias outras opções, e ainda assim fazer a mesma escolha. Um amor verdadeiro supera qualquer dificuldade, e não acaba por qualquer besteira. Sua presença me faz tão bem. Seu sorriso me deixa tão feliz. Seu abraço me faz ficar melhor nas horas mais difíceis. semós... Seu sorriso. Aprendi que me.